A APMF é um órgão de representação, formado por pais, mestres e funcionários do estabelecimento de ensino, constituído por prazo indeterminado. Não possui caráter político-partidário, religioso, racial nem fins lucrativos e também não possui remuneração para seus integrantes. Sua principal função é a interação constante entre seus integrantes e toda a comunidade, primando pela busca de soluções equilibradas para os problemas do cotidiano escolar, dando suporte à direção e à equipe pedagógica e visando sempre o bem-estar e a formação integral dos alunos. Para isso, suas decisões são norteadas por um estatuto acordado entre os participantes da associação. Estruturado em diretoria e conselho deliberativo fiscal, a APMF pode contar com a participação de toda a comunidade escolar, contendo apenas algumas restrições no que se refere ao preenchimento de seus cargos. A diretoria, por exemplo, é subdividida em presidente e vice, primeiro e segundo tesoureiro, que são cargos exclusivos para pais ou responsáveis. E cargos atribuídos a professores e funcionários, com a participação de ao menos um pai ou responsável, que são primeiro e segundo secretário e primeiro e segundo diretor esportivo e sociocultural. Já o Conselho Deliberativo Fiscal, que não possui subdivisão, tem por exigência apenas a participação de dois mestres, dois funcionários e quatro pais ou responsáveis, sendo que estes últimos não podem ser mestres ou funcionários do estabelecimento de ensino em questão. Existe também a assessoria técnica, que é constituída pelo diretor e representantes da equipe pedagógica da unidade escolar, independente do mandato da diretoria da APMF. Dentre as funções desenvolvidas pela APMF, podemos destacar a promoção do entrosamento entre pais, estudantes, professores, funcionários e toda a comunidade por meio de atividades sociais, educativas, culturais, desportivas e de formação político-pedagógica. O recebimento de recursos do governo federal, através da unidade executora, e a gestão e administração dos recursos financeiros próprios e os que foram repassados por meio de convênios. A representação dos reais interesses da comunidade escolar, contribuindo para a melhoria da qualidade do ensino e da aprendizagem. Proporcionar aos educandos a participação em todo o processo escolar, estimulando sua formação política por meio de organização de um gremio estudantil e também buscar a integração dos segmentos da sociedade, ampliando a interação família-escola-comunidade. A participação no Conselho Escolar da Escola Para saber mais a respeito da Associação de Pais, Mestres e Funcionários, procure a equipe diretiva da escola onde seu filho está matriculado e participe da melhoria da educação em sua comunidade.